Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Uma casa lotérica do município de Arambaré foi arrombada por criminosos na terça-feira, 11 de setembro. Da lotérica, que fica localizada na rua Presidente Vargas, no centro do município, foram levados dois cofres e todo o equipamento de segurança do local. Durante a ação dos criminosos, não houve disparo do sistema de alarme, o que facilitou a ação dos criminosos que entraram pela porta da frente após arrombar o cadeado. A polícia civil de Camacuã, com apoio das delegacias da região, estão acompanhando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. A quantia levada pelos criminosos não foi divulgada. Legenda Adriana Zanotto